Os baguados tem que ficar esperto nesse mês de novembro aí, inclusive eu fiz um poema para os compadres não se esquecer, abre a gaita, gaiteiro, então vai com o violão, aperta o play dessa merda, sai o outubro rosa, entra novembro azul, sai o laço no peito, entra o dedo azul, não vou falar, a pessoa já entendeu o que que é, inclusive tu também vai fazer, eu vou mesmo, eu não tenho frescurite, porque bagual que é bagual, não se mixar, você não pode pegar gosto, quando vem tá fazendo uma vez por semana, quando vem tá mandando nudes pelo whatsapp pro médico, inclusive tem um compadre meu, vou falar, Deuclésio, tá louco, sabia que o Deuclésio vai duas vezes, Música 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 Música